Boa noite, boa noite, melhor né, com mais alegria. Este é mais um vídeo para nós conversarmos sobre a minha vida após o parque. Senhor, aleluia, meus queridos, tem sido uma vida totalmente aos pés do Senhor, porque Ele me trouxe para mais perto dEle através dessa enfermidade. Eu penso até que foi uma coisa benéfica para mim, porque agora eu sinto a presença de Deus. Sinto Ele aqui, junto de mim. Quando eu estou molinha, lenta, Ele me ajuda a vestir minha roupa, tomar meu banho. Quantas vezes eu estou no banheiro, ninguém sabe o que eu estou passando lá. Essa semana eu fui ao médico, Dr. Filipe Magalhães, e Ele é uma gracinha. É maravilhoso. A gente sai de lá até melhor, sabe? Porque Ele é tão delicado, tão educado, e Ele quer que eu fique boa. Ele cismou, gente, cismou que eu tenho que fazer uma cirurgia no cérebro. E o cirurgião é um amigo dele chamado Dr. Marcel, lá de Belo Horizonte. Então, eu vou lá fazer a avaliação. Eu não sei se eu vou operar, não. Eu sou medrosa, medrosa. Mas, se for esta a forma como o Senhor vai me curar, assim será. Muita importância. Deus cura sobrenaturalmente e cura usando a medicina. Porque a medicina foi Ele que deu a inteligência para o Dr. Filipe estudar, para o Dr. Marcel estudar, para todos os médicos estudarem. Sendo que, eles não devem esquecer que Jesus Cristo é o médico dos médicos. É Ele que cura. Todos os médicos tratam, mas quem cura é Jesus. Então, eu estou tranquila. Porque se eu fizer a cirurgia com Dr. Marcel, quem vai dar jeito da cirurgia ser bem sucedida, é o meu Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não estou falando muito alto porque tem gente em casa e eles não podem ficar ouvindo o que eu estou gravando. Gente, eu me sinto tão bem falando para vocês. Se vocês que são parkinsonianos, não se entreguem. Levanta sempre. Vai passear, dá uma voltinha. Meu Deus. Tem dia, gente, que eu ando assim. Então, vamos tomar os remédios, orar ao Senhor e bola para a frente. Vamos para a frente que é atrás de gente. Diz o ditado. Mas, nós temos nosso Deus, a nossa frente, a nossa retaguarda, ao nosso lado, acima de nós e abaixo de nós. Ele está em todos os lugares. Ele está nos cercando de alegrias, de cuidado e de livramentos. Quantos, quantos eu tenho caído tanto? Bato com uma boba lá. Não, só de tronco e o dedinho. Mais e mais está tudo bem. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, não me deixe cair, Senhor. Se eu cair, me levanto, Senhor, me levanto sempre. Só uma vez que eu precisei de ajuda. Mas sempre eu levanto com a bola. Levanto rápido. Então, gente, é bom falar com vocês. É maravilhoso deixar para vocês uma palavra de esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão com Ele. Jesus disse que Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele tem me pastoreado, me aposentado, me guardado, me dado condições para essa doença não evoluir. Em nome de Jesus, ela não vai evoluir. Ó, pessoal, vamos acreditar mais nesse Deus que é capaz e pode todas as coisas. Ele é o impotente. E nós vamos vencer o inimigo. A gente pesa, pesa e vence o inimigo. O inimigo, ó, sai correndo. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que assim seja. Amém e amém. E que você tenha uma boa noite. Até a próxima.